Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Fala, família Palmeiras. Sou o Felipe, sou o seu avante já de longa data, nem sem precisar quanto tempo. Estou mais incentivando agora no telão. Infelizmente, não coube todo mundo, mas a gente está aqui incentivando, cantando e assistindo o jogo. Vamos, Palmeiras! Aí, vamos Palmeiras, iniciativa importante, casa cheia para pressionar e vamos levar essa taça aí. Avancha para a palestra. O Palmeiras vai ser campeão. 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 essa marca dela atrás de gol, deve se assistir junto com a voz da Priscila, então a vibe é legal. Em Betfair você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Priscila!